Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV, eu sou o Giba e hoje nós vamos fazer um unboxing dessa placa aqui, a R7-360 da ASUS. Essa placa pessoal é a placa mais low-end lançada até agora da última linha de placas da AMD, a linha 300. Mas mesmo sendo a mais low-end, ela não deixa de ser uma ótima placa, então vamos para um unboxing. Começando com os detalhes da embalagem, aqui nós temos o nome completo da placa, o logo da ASUS na parte de cima, e aqui uma foto dela com um destaque ao Dual Fan Cooling, que significa que essa placa vai ter duas fãs para fazer a sua refrigeração. A ASUS resolveu destacar esse como o principal diferencial dela, tanto na parte da frente quanto nas laterais da caixa, que eu vou mostrar depois, e na parte de trás. Aqui embaixo nós temos mais quatro selos, falando também de diferenciais que essa placa possui. Ela é OC Edition, que significa que ela vai ter overclock de fábrica, ela tem 2 GB de memória GDDR5, Ela também vai ter essa certificação Super Alloy 2, referente aos componentes físicos dela. E por último, ela tem compatibilidade com o GPU Tweak 2, que é o programa de controle, tanto do clock quanto das ventoinhas da ASUS. Então aqui na lateral da caixa nós temos nada de muito importante, somente o Dual Fan Cooling novamente mencionado. Do outro lado a mesma coisa, então vamos aqui para a parte de trás, tem novamente a foto do Dual Fan Cooling. Por que a ASUS resolveu destacar tanto esse diferencial na placa? Porque não é muito comum a gente ver carenagens com dois fãs para placas desse custo, então é bem legal que a ASUS tenha implementado isso nessa placa. Aqui fala um pouco sobre o Super Alloy Power 2, que é a certificação dos componentes físicos, tanto bobinas quanto capacitores, Que significa que eles vão ser de altíssima qualidade, trazendo mais segurança e vida útil para a tua placa. E por último, nós temos aqui uma menção ao GPU Tweak 2, que é o programa da ASUS, que faz controle de fãs, te dá também temperatura, Quantos RPM as tuas fãs vão estar rodando e também o controle do clock da placa. Lembrando também que se tu comprar essa placa, tu também vai ganhar 14 dias de licença premium no XSplit Gamecaster, Que é o programa bastante usado por quem faz stream. Bom pessoal, vamos abrir aqui então a caixa para ver o que essa placa acompanha. Tirando aqui primeiramente nós temos a placa, deixa eu deixar ela aqui de ladinho, para ver primeiro o que ela acompanha aqui dentro. Bom galera, aqui primeiramente nós temos o guia rápido e o manual de usuário, que vai ter aqui todas as informações que tu precisa sobre a tua placa. E também o CDzinho, que acompanha aí os drivers e juntamente o GPU Tweak 2, que é o programinha da ASUS que eu já havia citado anteriormente. E aqui nós temos a placa, deixa eu abrir. Aqui pessoal, vocês podem ver a carenagem dela, ela é de plástico, mas ela é bem bacana, bem bonita. As fãs são feitas aqui com um plástico transparente mais escurecido, ele é meio que puxando para o fosco e para o preto. Aqui, como vocês podem ver, no conector dela, a PCI, ela vai ter uma proteção. Também aqui vai ter do ladinho o logo da ASUS em dourado, bem bacana, acho que vocês não vão conseguir ver aí pelo vídeo. Aqui nós temos as conexões dela, ela tem uma conexão DisplayPort, uma HDMI, uma DVI-D e uma DVI-I. Aqui vocês podem ver o dissipador dela, pessoal, ele é bem grosso. Aqui também na parte de dentro vocês podem ver que ele acompanha toda a extensão da placa. E um detalhe bem legal é que aqui o conector, o conector dela é de seis pinos e ele é direcionado para a parte de trás da placa e não para a lateral, como geralmente acontece. Vocês podem ver, ela não tem backplate, mas seria muito difícil uma placa desse custo possuir backplate. E é isso aí, pessoal. Bom, galera, esse foi o unboxing da R7-360 da ASUS, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem saber um pouco mais sobre essa placa, não deixem de se inscrever no canal que logo mais vão sair testes dela. Deixem seus comentários logo abaixo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.